Olá, meus amores, aqui é a professora Rosevânia Santos e a nossa colega aqui, a intérprete, né, é Cristiane, ela gosta de ser chamada de Cris, viu? Deixa eu fazer minha autodescrição. Como vocês sabem, né, eu já me apresentei outras vezes, eu sou negra, eu tô trajando uma blusa preta, um jaleco branco com o lobo da prefeitura, um óculos vermelho, eu tenho cabelos negros, né, na altura do ombro, atrás de mim tem lobo da prefeitura, né, de Feira de Santana e da Secretaria de Educação. E eu sou professora de Geografia. E hoje, né, nós vamos ter uma aula do sexto ano, é a nossa aula 5. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Bom, o que será que nós vamos estudar hoje? Né, a gente já falou sobre muitas coisas legais, né, nessas aulas, já falamos de paisagem, do conceito de paisagem, do conceito de lugar, do conceito, né, de espaço geográfico, do conceito de mapas, já falamos, né, sobre a história, né, de alguns mapas. E o que será que nós vamos estudar hoje? Ah, nós vamos continuar estudando os mapas. E vocês, aprendendo de casa. Já pegaram todos os materiais? Corre lá, vai pegar, né, pra que a gente tenha uma excelente aula. Vamos lá? O que é mapa? Porque a gente sabe que quando estuda Geografia, a primeira coisa que vem na cabeça de um monte de gente é o mapa. E a pró de Geografia fala muito de mapa. A gente, quando quer ensinar algum coleguinha pra ir pra algum lugar, a gente, como vocês já viram, a gente faz um mapinha rapidinho, né, que a gente chama de croquis, ali mostrando os pontos de referência pra poder chegar. Mas, na realidade, o que é um mapa? Vamos saber agora. Então, o mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície total opacial da Terra, de uma região, da esfera celeste, etc. E a gente chama ela de carta, né, algumas ciências, no caso a cartografia, chama ela de carta. Mas a Geografia chama de mapa, chama de carta. Pra gente, a gente se apropriou, né, dos dois termos. O que que isso quer dizer mesmo, na realidade? Quer dizer que eu vou pegar o espaço de uma cidade, de um bairro, de um país, de uma região, do próprio planeta Terra ali, e vou fazer uma representação gráfica dela, ou seja, vou fazer um desenho, vou fazer uma imagem o mais fiel possível daquele espaço que a gente tá ali, daquela superfície que a gente tá estudando. E, como vocês já viram, né, em outras aulas, a gente usa uma série de aparelhos tecnológicos para poder representar, né, esses espaços hoje. E a ciência tá evoluindo tanto que, cada vez mais, a gente tá tendo o grau de detalhes ali, bem, bem próximos mesmo, do que como se a gente estivesse olhando ali aquele espaço, aquela paisagem, naquele determinado momento. Mas que ciência será essa, né, que faz esses mapas? É a cartografia. Lembra da ideia de alguns mapas serem tidos como carta? É a cartografia. E o que é essa ciência, né, da cartografia? Ela é um conjunto de conhecimentos científicos, artísticos e técnicos utilizados para elaboração de produtos cartográficos, como mapas e cartas. A cartografia sofreu uma verdadeira revolução com a aplicação dos sistemas de informação geográfica, que é o SIG, e dos sistemas de posicionamento global, a partir do final do século XX, que é o GPS. Vocês perceberam que aí, no conceito, ele diferencia mapas e cartas. As cartas, elas são náuticas. Normalmente a gente chama de cartas aqueles mapas náuticos, né, da marinha. Eles têm um grau de precisão muito grande com relação às latitudes, às longitudes, têm informações mais específicas, né. Então, as cartas, elas possuem uma quantidade maior de detalhes, uma quantidade maior de informações científicas. E os mapas, eles são temáticos. Por exemplo, o mapa climático, aí vai ter só as características ali do clima e algumas outras coisas, tipo legenda, tal, assim, assim. Mas, de qualquer forma, as cartas, elas são bem mais detalhadas. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, esse sistema de informação geográfica, ele favoreceu muito o estudo dos mapas, né. E aí, como é que chega essas informações? Você precisa de ter um mapa. A gente já tinha aquele mapa simples lá, que pode ser feito, né. A maioria deles antes eram feitos olhando, né, o lugar, como eu falei, né, na aula anterior. Mas hoje elas já evoluíram, né, que já vieram as fotografias aéreas e agora as imagens de satélites melhoram mais. Mas como é que isso chega, né, até o computadorzinho da casa da gente? Ou até a palma da mão da gente lá, né, no celular? Ou até mesmo o mapa que a gente pega em casa? Como é que é feito isso? Então, há uma série, né, de processos, de métodos que são empregados. Precisa também que a gente tenha uma série de aparelhos, né, como computadores, os satélites, mídias diversas lá. E uma série de programas, né, de softwares. Precisa que tenha, que faça o tratamento dessas imagens, dessas cores que são observadas, desses números que recebem, porque são vários dados que são colocados aí para chegar nessa característica que a gente tem, que a gente tem, né, dos mapas hoje. E, por fim, pessoas capacitadas, diversos profissionais, para fazer a leitura e a interpretação de todos esses dados que esses aparelhos e esses programas trazem para a gente. E, por fim, como vocês estão vendo aí no meio, a gente tem o produto final, que é o mapa. Então, perceba que não é um processo simples. Precisa de muito conhecimento, precisa de muita técnica, precisa de muito cuidado e um olhar repuscado sobre os dados que vão ter aí. Até porque, se a gente errar qualquer informaçãozinha dessa, vai formar um documento errado e que depois, para consertar, dá muito mais trabalho. Então, o nome desse processo aí, a gente chama de Sistema de Informações Geográficas. Pronto? Vamos ver o outro? Esse outro, acho que é muito mais comum para a gente agora, mas antigamente não era, que é o Sistema de Posicionamento Global, né? Essa é a tradução em português, mas o nome dele é Global Position System, né, que é um termo em inglês, mas que a gente conhece muito por essas três letrinhas aqui, que é o GPS. Antes do GPS, ele só tinha aeronaves, né, pessoal que trabalhava com minas, e era um negócio, assim, enorme e difícil de carregar, e tinha que saber os botões certos para poder apertar. E ele tinha a informação, praticamente, né, de distribuir o sinal. E aí, uma hora, se chegava lá na leitura, tem aqueles dados e pegava. Ele continua, basicamente, com essa função, mas agora ele evoluiu muito, agregando uma série de outras funções para ele. E também diminuiu de tamanho. E hoje ele passa a ser alguns programinhas que estão, os softwares, né, que estão dentro de computadores, de tablets, de computador, desculpa, de computador, né, de mesa, nos carros, nas lojas, em tudo quanto é lugar. Hoje, até se perder o celular, você pode usar, né, esse sistema aí de informação para saber onde é que está o celular. Se você tiver coragem, até ir buscar. Recomendo que mande a polícia, né, fazer isso. Mas, de qualquer forma, hoje os aparelhos têm essa função em virtude, né, da evolução que os GPS, né, eles passaram. Isso favoreceu também, porque a quantidade de satélites hoje que nós temos são muito, digamos assim, é muito expressiva, muito maior do que o que a gente tinha antes. E aí, nessa imagem, o que a gente observa, né? A gente observa que tem aqui a partezinha, né, de controle, de comando lá, que essa envia, né, para os satélites que estão lá no espaço, porque não existe, acredita-se hoje, que não existe um canto no planeta Terra que não esteja sendo monitorado hoje, né, pelos satélites. Esses satélites também devolvem essas informações, né, não só para esse centro de comando, mas manda, né, para os carros, para os controles, né, de bordo que tem nos carros, nos celulares, e todos esses aparelhos que eu já citei antes. Então, eles mandam essa informação via satélite, e essa informação via satélite chega no aparelho. E eles também recebem informações de volta desses cantos nesses centrais, né, nessas centrais de controle aí. Então, na realidade, eles estão em órbita 24 horas por dia, eles não descansam, estão sempre aí. Eles têm uma vida útil, que quando chega esse momento, eles são desativados, e bota-se um outro satélite lá. Então, hoje, antigamente, bora pegar uma atividade que tinha antes. tem um filme, né, A Família Buscapé, que eles chegam lá, acho que quase todos vocês já assistiram, que eles fazem um buraco no quintal e sai petróleo, né. Hoje em dia, todos os cantos que tem petróleo no mundo, esses bichinhos aqui, né, os satélites, eles já mandaram informações lá, mostrando todos os terrenos que têm as condições no planeta de ter petróleo. Então, não é mais como era na época da Família Buscapé, na sorte, você abrir um buraco no quintal, e sai lá, hoje tem esse desenvolvimento tecnológico que a gente chama de Global Position System, ou GPS. Hoje a gente utiliza ele até para fugir dos radares, né, ele dá ali, você quer ir, por exemplo, numa outra cidade, você faz ali aquela busca pela cidade, e ele já dá o trajeto certinho para a gente poder ir. Então, lembra que eu falei que antes a gente fazia os desenhos nas rochas, na argila, na madeira, nos dentes, ou até mesmo aquele croquizinho, hoje em dia, eu, se você quiser chegar na minha casa, você não vai dizer mais assim para mim, ó, Pró, faz um croqui aí do endereço da sua casa, você vai dizer para mim assim, Pró, me manda aí sua localização, e quem é que vai levar essa informação é o GPS, tá certo? Bora lá. Bom, e aí, nesse negócio de mapas, como é que a gente faz essa leitura de mapa? Porque se ele é uma carta, toda carta, ela deve ser lida. E como é que é essa leitura do mapa? Como é que a gente faz isso? Já imaginaram isso? Tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de mapa. Talvez não seja a expressão, eu não gosto. A expressão seja, eu não sei ler o mapa. E hoje a gente vai acabar com esse problema, que a gente vai entender direitinho como é que a gente lê o mapa. A primeira coisa que eu devo saber é como eu vou olhar esse mapa. Existem várias formas que a gente pode olhar. A gente pode olhar ela de forma direta, de forma reta, em ângulo reto. A gente pode olhar ela de forma oblíqua, que é essa que vocês estão vendo aí, que é na diagonal. A gente vê a paisagem de forma oblíqua, olha aqui o desenho, tá vendo? A gente não tem uma informação de cima, como nós estamos observando aqui na visão vertical. Então, eu digo que quando os mapas, eles são construídos, eles são utilizados, eles são feitos utilizando a visão vertical. Eles, né, têm uma visão do alto do que eu vou desenhar. Olha a diferença desse primeiro, né, que a gente está olhando de lado, né, que é na diagonal, e esse aqui que a gente está olhando de cima, olha como fica mais fácil até para desenhar, né, os espaços no mapa para quem a gente quiser. Então, a primeira coisa que eu devo saber no processo de leitura do mapa é que ele adota uma visão vertical. Então, a posição correta para que eu possa estudar o mapa é colocando ele sobre uma superfície plana, né, que pode ser uma mesa, ou que seja lá que você tenha na sua casa ou na escola para poder estudar. Então, você bota ele em cima da mesa e você começa a observar ele de cima, né, para baixo. Entendido esse primeiro momento? E o segundo passo, e muito importante também, é analisar os elementos do mapa. Então, todo mapa, ele tem uma informação. E aí, a gente vai saber que informação é essa olhando esses elementos do mapa. Existem vários elementos do mapa, mas eu separei os principais, tá certo? Então, nós vamos falar hoje do título, vamos falar da legenda, vamos falar da orientação, olha esse desenhozinho aqui, vamos falar da escala, né, esse espaço, e da fonte. E isso aqui vai me ajudar a compreender muito o mapa, porque se eu pegar o mapa e só ficar olhando essas cores aí, vai dizer pouco para mim. Mas essas cores, eu percebo que tem alguma diferença delas, elas querem dizer alguma coisa, né? Então, bora ver detalhadamente como é que isso acontece. Primeiro, eu separei para vocês o título, né? Olha aqui a setinha. Mesorregiões da Bahia. Esse aqui é um mapa, né, dividido em regiões da Bahia. Aí, o que que acontece? Nesse mapa, a gente está chamando atenção ali para o título. O que é que significa isso? indica que o mapa está representado. O que que o mapa está representando? Ou seja, o que que ele está representando? A divisão regional. A gente tem Feira de Santana, ó, gente, mais ou menos aqui nesse pontinho, ó. Mas hoje a gente sabe que Feira de Santana, né, transicionou, está fazendo parte da região metropolitana, né, de Salvador. Mas ele está bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Né? E aí, indica o que que a gente vai estudar. Eu aqui não vou estudar, por exemplo, o clima da Bahia, não vou estudar, a parte, né, biogeográfica, que são a vegetação, não vou estudar isso. Eu vou estudar aqui a divisão, né, essa divisão regional que eu tenho aqui no território da Bahia. Então, se eu quiser um mapa de divisão regional, é esse mapa que eu vou pegar. Poderia pegar o mapa de divisão regional do Brasil, né, e vem com as cinco regiões. Então, eu não posso chegar e querer estudar as regiões e pegar o mapa político, por exemplo, lá contando o nome de todos os estados. Eu não vou me sair bem nisso. Eu só vou me sair bem se eu pegar o mapa correto. Então, eu tenho que observar o que que eu tô querendo, que informação eu quero, que recorte espacial, porque eu também poderia querer um mapa regional do Brasil se eu pegar esse também não vai atingir o meu objetivo. Então, existem alguns mapas antigos, né, temáticos, que eles também contém no título o ano que foi feito. Por exemplo, se eu pego um mapa de distribuição populacional, é claro que em um ano vai ter mais habitantes ou menos habitantes, vai depender, né, no caso da gente agora, né, com o processo da COVID, a gente tá tendo em alguns lugares que o crescimento vegetativo, né, que é o número, né, das pessoas que nasceram comparado com os números que morreram, tá negativo, ou seja, morreu mais gente do que o que nasceu. No território brasileiro, isso nunca tinha sido observado antes. Então, por isso que alguns mapas, eles têm a necessidade de ser colocado aqui do lado, do nome do mapa, o ano que ele foi feito, viu? Então, só, só pra recapitular, desculpa, só pra recapitular, a gente tem aqui, nome que indica o que o mapa está representando, contendo informações como recorte espacial, ou seja, o assunto que ele está falando, o espaço que ele está representando, que período, que é o período de tempo, que período, que ano foi isso, e o tema, que é o assunto que está sendo estudado, né? Vamos para o próximo elemento do mapa, que esse vai esclarecer, basicamente, tudo que você está vendo ali de cor, de símbolo. esse aqui está representado com cor, mas quem já viu o mapa de minerais, percebe que tem um desenhozinho, né, lá representando cada tipo de mineral, não é isso? Então, vamos observar aí, são as legendas, né, no caso, a legenda, são os significados dos símbolos existentes no mapa. Nesse caso aqui, o símbolo está representando, está representado através das cores, né? Aí eu vou lá na legenda e vejo que tudo que tem esse verde bandeira aqui, está vendo? Representa aqui o clima equatorial e eu já sei que é aquela região ali da Amazônia e aí, como eu sei que a região da Amazônia é um local, né, com muitas plantas, então eu já tenho já a ideia de que é úmido aquele lugar que chove muito. Aí eu tenho aqui, né, nessa cor laranja, eu tenho o semiárido, né? O próprio nome também ali já vai dando a ideia para a gente que é um local seco. Percebam que o que está aqui no mapa são apenas cores, mas através dessas cores, quando eu observo a legenda, aí já vai surgindo na minha mente as informações que eu tenho aqui presente nesse mapa. Então, cada uma cor, né, representa um tipo de informação. Por isso, quando vocês estão pintando o mapa lá na escola, o professor que tem essa questão, né, da informação através das cores, o professor sempre chama atenção assim, olha, pintem com cores bastante diferentes umas das outras, que é para você olhar logo de cara e identificar na legenda que informação é que você está querendo. Então, a legenda tem o papel de esclarecer o que é que foi feito ali no mapa, né? O que é que representa aquela cor, o que é que representa aquele triângulo, aquele cone, aquele mineralzinho, né? A gente vai utilizar a legenda para poder explicar isso. Eu não vou falar mais adiante, mas vou chamar a atenção. Perceba que aqui também tem essas linhas tracejadas. É um tipo também de elementos que tem no mapa, que são a questão, né, das linhas imaginárias, que é a parte que a gente tem as latitudes e as longitudes. Aqui, no caso, só estamos representando as latitudes, porque são linhas, né, horizontais e nós temos a principal latitude aqui, que é a latitude de zero grau, que é a linha do Equador e temos aqui o trópico de Câncer, que é cerca de 33, né, graus, um pouquinho mais de 33 graus, que representa também o finalzinho da zona tropical. Se fosse o caso da gente estar estudando as linhas imaginárias no tema do mapa, essas linhas aqui também já entrariam com alguma informação lá na legenda, mas no caso aqui, nós, o nosso título está dizendo que a gente só está estudando o quê? O clima. Então, a característica é só a distribuição do clima e ela está distribuída através das cores. Vamos lá. Eu agora coloquei aí, né, um mapa-monde, ele já tem uma série de informações recapitulando o nosso título, recapitulando a nossa legenda e agora entrou uma outra informação que é a escala, ó, ela fica aqui nesse espacinho. Não está dando muito para ver porque a gente, né, na projeção, infelizmente, perde um pouco, né, a qualidade da imagem, mas o que a gente precisa entender é que aqui essa é a escala gráfica, né, porque existem dois tipos de escala, a gráfica e a numérica, a escala gráfica é aquele que representa mesmo em forma de gráfica, é uma linha dividida em centímetros, né, então cada centímetro do mapa aqui representa uma série de quilômetros que, infelizmente, vou ficar devendo essa informação para vocês, que não está dando para ler também, mas você, quando pegar no mapa, você já observa, eu começo aqui de um número e vai até zero, do zero até esse número, e aí vem aí dizendo a informação de quantos quilômetros cada centímetro equivale no mapa, e a numérica, ela é um para não sei quantos milhões de centímetros, né, normalmente a gente só observa a escala numérica em mapa mundo, né, a gente não observa ela muito em mapas, né, só de países, ela é mais comum no mapa mundo. Quando passar para o próximo mapa, vou chamar a atenção, né, deles aí para vocês. Então, informação de quantas vezes o terreno, né, real, no caso, né, é a terra, ou a parte que foi escolhida para representar no mapa, foi reduzida em relação ao mapa. Então, se eu tenho uma escala, por exemplo, de 0 a 75 quilômetros, depois eu já coloco, eu coloco 0, 75, né, 150, significa que cada centímetro daquele que eu andar no mapa, eu pego uma réguazinha, lembra que a gente faz aquelas atividades na escola? Eu pego uma réguazinha e meço a distância de uma cidade para outra, aí eu pego aquele número de centímetros ali que tem e multiplico pelo valor do primeiro espacinho do centímetro que tem lá. E aí, no caso, se for dois centímetros, aí eu já tenho cento e cinquenta quilômetros, eu ando dois centímetros ali no mapa, aquele desenhozinho, já andei cento e cinquenta quilômetros, entenderam? Então, na realidade, a escala, ela é aquela coisa que a gente faz para ter uma proporção dos espaços. Senão, eu poderia desenhar, por exemplo, a África, do tamanho que eu quisesse desenhar, aqui a América do Sul, do tamanho que eu quisesse desenhar. Então, na realidade, eu preciso de ter uma distância equilibrada para todos os locais. Então, cada centímetro que eu medir aqui nesse mapa, ele vai equivaler ao mesmo tanto que era aqui na África, que era na América do Sul, na América do Norte, não importa. Olha aqui as linhas imaginárias, está vendo? Esses aqui são os nossos meridianos, ou as nossas longitudes, se eu for avaliar, os graus, e aqui as nossas latitudes. A gente tem vários que a gente vai estudar mais detalhadamente daqui para frente. Informações, assim, aqui faltou o resto. A escala numérica apresenta-se em número, como eu já falei, é uma divisão, eu tenho um, dois pontinhos que representam a divisão e o número que eu quiser colocar de centímetros. Ela é sempre dada em centímetros. E a escala gráfica, eu posso ter ela em centímetros, posso ter ela em metro, posso ter ela em quilômetros. Então, ela envolve uma quantidade maior. Hoje, a gente está esquecendo isso. E a escala gráfica apresenta conforme uma representação de linhas e traços. Então, é o que a gente tem aqui. A gente tem uma linha horizontal e tracinhos de um em um centímetro marcando ali o tanto que se andou no mapa. Olha, outro, olha o mesmo mapa que a gente estava estudando de clima lá, olha outro elemento presente nele, que é a questão da orientação. Aqui a gente tem, né, o desenho da rosa dos ventos, mas em alguns mapas, às vezes, a gente tem apenas uma setinha para cima. Então, significa que é essa posição aqui, né, essa parte aqui é o norte do meu mapa, aqui o sul do mapa, o leste do meu mapa e o oeste do mapa. É como se eu pegasse ela aqui e botasse aqui no meio e aqui seria norte, sul, leste, oeste. Então, ela serve para a gente ver, né, que posição está. E aí, o que é que eu faço? Lembra aquele processo de orientação? Vou pegar a minha mão, vou apontar para o lado onde o sol nasce, que eu já acho o leste, e aí tudo que tiver na minha frente é o norte, o que tiver atrás é o sul, e o que tiver à minha esquerda vai ser o oeste. Aí eu já posiciono o mapa na direçãozinha que eu achei lá, tá certo? Vale a dica. Então, para entender, né, mais detalhadamente, orientação, a orientação é importante no sentido de apontar a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais, né? Basta que eu saiba para que lado fica o norte, que aí eu já achei o leste, já achei o sul e já achei o oeste. Alguns vem a rosa dos ventos, como eu falei, e outros vem apenas uma setinha indicando o norte. Outra coisa são as fontes, né? A fonte é onde, né, de onde foi que eu tirei isso, quem foi que fez aquele mapa, quem é que catalogou ali aquelas informações e transformou nesse, nessa representação gráfica que eu tenho aí. Então, neste caso aqui, ele tem aqui o banco de imagens da nova escola, tá vendo? A fonte foi tirada de lá. Então, são a entidade responsável pela realização do mapa. Foram eles que criaram esse mapa. E toda vez que você for usar, tem que deixar lá que foram eles que criaram o mapa, certo? Mesmo que você encontre, né, em outro lugar, mas quem é responsável pelas informações que tem aqui são eles, viu? E aí, por fim, temos os tipos de mapas. Esses tipos de mapas, né, só tem representado aí dois, mas é claro que você sabe que tem diversos tipos de mapas, né? Até mapas turísticos, nós temos também mostrando, né, os pontos de visitação das cidades, o que é que tem de bom para vir ali. Nós temos mapas de solo, temos mapas de rios, mapas de vegetação, mapas de tudo quanto é coisa lá que a gente tem. Mas, os mapas, eles são físicos, o primeiro tipo de mapa são os mapas físicos, eu separei aqui alguns para a gente, que é o mapa geomorfológico, que representa as características do relevo de uma determinada região. Esse mapa de relevo, ele é muito comum, a gente usa muito ele, né? É claro que tem também o recorte, pode ser uma cidade, pode ser um estado, uma região, um país, um continente, o planeta, não importa o recorte que vai dar, mas é um mapa muito utilizado, que são os mapas que estudam relevo. O mapa climático, como a gente, né, tem aqui até um exemplo do lado, indica os tipos de clima que atuam sobre uma determinada região, que aqui, nesse caso, do território brasileiro, como eles estão, né, a maior parte das suas terras dentro, né, dos trópicos, a gente percebe que são climas quentes, a gente só tem aqui o subtropical, que é um pouquinho frio, né, mas, de qualquer forma, vão predominar os climas quentes. O mapa hidrográfico, que a gente sabe que vai mostrar os rios e as bacias que cortam. Então, a gente tem aqui um exemplo pra vocês, né, com destaque enorme aqui, né, pra essa bacia do Amazonas, né, a gente tem também a do São Francisco, então, que é a nossa, né, Então, na realidade, a gente vai perceber que dentro delas tem uma série de tracinhos aí, que são os rios, tá vendo? Então, o objetivo desse mapa, aí eu vou descobrir, só recapitulando aqui no título, que diz Brasil hidrográfico, que eu vou ter as bacias hidrográficas e essas linhasinhas aqui, azulzinhas, né, que são os rios que alimentam os rios principais de cada bacia. E, normalmente, né, vocês vão perceber que o nome das bacias levam também o nome dos rios principais. Mas a gente tem uma série de rios menores, que são considerados os rios secundários ou terciários, né, e aí, consequentemente, cada bacia dessa vai ter o seu trajeto lá delimitado, viu? O do clima já falei, bora, ah, ficou faltando aqui falar do mapa biogeográfico, que aponta os tipos de vegetação que cobrem uma determinada localização. Mapa de vegetação é também muito comum a gente encontrar, mas vale salientar que tem, assim, né, que ele diz assim, vegetação do Brasil, por exemplo, aí do lado ele tem, assim, a original, porque na maioria das vezes a imagem que tem lá não representa mais a realidade, que a gente já desmatou, já construiu as cidades, né, infelizmente praticou as queimadas, e aí a vegetação, ela modifica, né. Aí, sim, além dos mapas físicos, nós temos os mapas humanos, né, que são aqueles mapas com fenômenos que o próprio homem foi quem criou e quem está estudando. Os mapas físicos são aqueles fenômenos da natureza, né, com elementos da natureza. Então, aqui, nós temos um mapa de divisão política, né, do território brasileiro, onde está aqui dividido as nossas 27 unidades federativas, ou seja, 26 estados e o distrito federal. Então, a função aqui desse mapa é a gente entender quais são os estados que tem. E aí, você pode trabalhar diversas coisas, como as siglas, né, de cada estado, as capitais e tal. Então, quando eu quero ter esse tipo de informação, eu pego esse tipo de mapa aqui, um mapa político, né. Aqui, são elementos também da natureza, né, que é o relevo, mas o que eu estou estudando é a altimetria, é a altura desse relevo. Então, por isso, ele passa a ser um mapa de tipo humano, ou seja, criado, né, uma informação criada pelo homem em cima do espaço que a gente já estava. Então, o que eu vou observar aqui? Quanto mais escuro nesse mapa, maior a altitude. Quanto mais clarinho, menor a altitude. Então, vou desde as áreas de planícies até as áreas, né, dos planais, porque a gente não tem montanhas no território brasileiro, né, como você já sabe. Então, na realidade, essa aqui, a informação é a altura. Então, eu peguei um mapa de relevo e estudei a altura que vai, no caso da gente, até 1.200 metros, acima de 1.200 metros, desculpem, né, porque a gente tem os picos, né, que são áreas bastante elevadas, né. Então, na realidade aqui, mesmo sendo o relevo natural, mas o que eu estou estudando é algo que foi o homem que criou, por isso que ele recebe o nome, né, de mapas humanos, né, de tipo humano. Então, quais são esses mapas? O político, que aponta a divisão do território em países, estados, regiões, municípios, né, como eu já falei, os mapas econômicos, que indicam as atividades produtivas do homem em determinada região, como o mapa de minerais, por exemplo, né, de, os mapas que a gente coloca as indústrias, né, são mapas tipo, né, econômico, que fala de atividade, né, que tem uma certa rentabilidade. Os mapas demográficos, que a distribuição da população em determinada região, né, além de ser em determinada região, também tem a questão em determinado ano, porque a população, ela é variável, né, elas vão aumentando ou diminuindo, a depender do ano que você está estudando ali. Então, ele é um mapa dinâmico, não dá para pegar um mapa de lá de 1900 e querer estudar agora, porque mudou muito a população. Os mapas históricos, né, que apresentam mudanças históricas ocorridas em determinadas regiões. A gente estudou, na aula anterior, alguns mapas históricos, né, que tinha a divisão das capitanias hereditárias, aquela divisão do Tratado de Tordesilhas, então, eles trazem informações históricas do mesmo espaço. Viu quanta coisa a gente pode ir aprendendo no mesmo espaço utilizando os mapas? O que eu preciso sempre é olhar o título do mapa e ver se ele está condizente com o meu objetivo ali para aprender, né. Os mapas rodoviários, né, que estudam as rodovias e as estradas de um país, principalmente, né, para se entender o escoamento das mercadorias e tudo. E hoje se utiliza também informações, né, desses mapas, junto com outras informações para a gente ter o traçado das ruas que a gente utiliza, né, no GPS ali, que quem anda de Uber percebe muito a importância de que esses traçados, eles estejam atualizados, né. Mapas topográficos que estudo relevo em níveis de altura, que é, né, o que a gente está vendo aqui, também inclui os rios mais importantes do local, porque esses rios aí, eles também servem como vias de transportes, né. Eles servem também para indicar as áreas de planícies, servem para indicar para onde o terreno ele está sofrendo uma, digamos assim, um desnível, né, ele está tendo uma redução da altitude. Ou subindo, a depender se você estiver indo em direção, né, às partes mais rochosas. Então, os mapas, eles podem nos ajudar muito a conhecer muitas coisas do local onde nós moramos, né, ou do nosso país onde nós vivemos. Então, a parte da revisão, né, o que chama mais atenção da gente hoje são os elementos que compõem, né, que vão ali explicar as informações que a gente tem nos mapas. E aí, eu coloquei um mapinha aqui para dar uma ajudadazinha, né, onde tem todos eles juntos. Aí, eu tenho aqui o título, né, que eu vou saber lá qual é o assunto do mapa, no caso aqui, é o mapa da Europar, né. Então, eu tenho aqui o mapa da Europa, aqui a orientação, que é a rosa dos ventos, mas eu já falei que pode ter só esse pedacinho aqui, né, apontando para o norte, porque aí eu já deduzo as outras partes, indico os pontos cardeais, né, ou só o norte, como eu falei. Eu tenho aqui a escala, que é a redução, ó, aqui, 500 quilômetros, né, cada centímetro no mapa equivale a 500 quilômetros. Eu andei um centímetro aqui, já foi 500 quilômetros. Dois centímetros, já foi um quilômetro, ou mil quilômetros. E aí, mil e quinhentos, dois mil, dois mil e quinhentos, cada centímetrozinho desse que eu for andando. A legenda, que é que vai explicar tudo que a gente tem lá no mapa, são sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. E a fonte, né, indica a origem dos dados e informações apresentadas no mapa. Se tiver uma coisa errada ali, né, ou tiver alguma coisa, você vai buscar onde? Naquele órgão que foi feito ali, aquele mapa. Tudo certinho? Que bom que vocês aprenderam. Obrigada por ter vindo, né, assistir nossa aula. E um beijo e até a próxima aula.